Este vídeo é em parceria com a Vetro Esportes, onde você encontra tudo para futebol. Olá, eu sou Sérgio Bertoli do blog SóChuteiras.com e esse vídeo é uma análise da Diávolo Classic Campo. Nós começamos esse vídeo falando sobre o cabedal da chuteira. A Diávolo Classic tem um cabedal feito em três peças de couro. A primeira delas se estende da parte medial até a parte frontal. Você pode notar aqui a costura. A segunda delas se divide da parte medial até a parte traseira da chuteira. Toda essa parte medial até o calcanhar. E a terceira é essa parte aqui que forma e que encobre o calcanhar da chuteira formando o contraforte. Como o espectador pode notar, a Diávolo Classic tem bastante costuras no cabedal. Tem costuras na parte externa. Tem costura na parte interna. Tem costuras que vão da parte externa até a parte interna contornando o bico da chuteira. Como é uma chuteira feita em couro, eu creio que essas costuras ajudem a evitar o laciamento excessivo do couro. O que é o laciamento? O laciamento é o alargamento do couro. Você vai usando a chuteira, normalmente, quer dizer, chuteiras em couro natural, você vai usando e a chuteira tem um pouco a se alargar, a tomar a forma do pé. E essas costuras, quando elas têm esse tipo de disposição, saindo da parte, saindo de uma parte e terminando do outro lado do cabedal, elas ajudam a evitar o laciamento excessivo do couro. O cabedal da Diávolo Classic, ele é feito em couro natural, como eu já disse, e apesar de ser um couro ignorado, eu não consegui achar informações sobre que tipo de couro é esse, creio que seja um couro bovino, informação não oficial, é o que eu penso que seja. Mas é um couro, que ele não é um couro dos mais finos que eu já vi, mas é um couro extremamente macio e maleável. Eu acredito, como você pode notar aqui na parte interna da chuteira, você vê as rugas do couro. Eu creio que esse tipo de couro do cabedal da Diávolo Classic deve gerar um excelente nível de conforto. Eu vou falar agora pra você da língua da chuteira, vou te mostrar. A língua da Diávolo Classic é uma língua larga, das mais largas que eu já vi, e é uma língua extremamente grossa. Você pode notar aqui que a língua tem bastante enchimento de espuma. É uma língua confortável, ela é feita num mesh. Você pode notar que é um mesh bem aberto, a trama dele é uma trama bem espaçada, mas apesar disso, apesar do conforto que esse tipo de língua pode gerar e da proteção no peito do pé, ela é uma língua que retém bastante suor. Suor transfere do seu corpo pra meia e da meia pra língua da chuteira, o que pode gerar um mau cheiro, pode gerar chulé. Com relação à forração interna da chuteira, toda essa parte branca, que você pode ver aqui, que ela sai da parte medial, contorna o bico e termina na parte medial. Do outro lado, a forração interna dessa parte toda aqui é feita em nylon, e é um nylon acolchoado, gera um bom nível de conforto. Já na região do calcanhar e do colar da chuteira, o colar é essa parte aqui, e a parte interna é forrado também em malha, uma malha mais fina e bem acolchoada. Esse tipo de forração gera um bom nível de conforto. Você põe o pé dentro da chuteira e você sente que é bem confortável. Mas por outro lado, tem o mesmo problema da língua. Esse tipo de forração retém o suor. Então você precisa de mais tempo com a chuteira evaporando esse suor pra que ela possa ir a campo de novo. Se ela for sua única chuteira, você vai ter problemas com isso. Geralmente, em épocas chuvosas, a chuteira não evapora a água e o suor em 24 horas. Você não tem o sol pra que possa secar, e esse tempo ele vai ser um pouco mais dilatado. E você, se não efetuar a secagem correta desse tipo de forração, desse tipo de forro, pelo acolchoamento que ele tem, você vai ter problema com mal cheiro. Falando agora sobre os cadarços, os cadarços da chuteira, da Diávolo Classic, quando você vai amarrar, você consegue fazer o laço na chuteira. Mas eles ficam bem curtos. E a minha impressão é que a qualquer momento esse laço pode soltar. Não sei, porque eu não pude jogar com a chuteira, como é o grip, como é o atrito desse tipo de cadarço. Se, apesar de curto, ele tiver um bom grip, ele não vai desamarrar. Mas se não tiver, for um cadarço mais encerado, ele com certeza vai ficar desamarrando toda hora, e isso pode prejudicar seu jogo. Falando agora sobre o contraforte, que geralmente são aquelas placas plásticas que as chuteiras têm, que ficam no calcanhar, para oferecer apoio e suporte na região do calcanhar, eu acho que a Diávolo Classic não tem o contraforte, nem interno, nem externo. Se tem, é um contraforte extremamente, um plástico extremamente maleável. Eu posso apertar aqui, você pode ver que o meu dedo entra no calcanhar da chuteira. Se eu dobrar, ele fica praticamente no nível do solado. Então, a minha opinião, a falta de informações técnicas sobre a chuteira, me leva a crer que esse contraforte aqui, ele é formado apenas pela duplicação de couro que tem na região do calcanhar. Você pode ver que vem o couro na parte medial, termina na parte do calcanhar. E o contraforte, ele é formado por essa duplicação de couro, com essa peça de couro que existe aqui. Isso gera um maior conforto, quando você calça a chuteira, você não sente apertar a parte do calcanhar, mas, por outro lado, aquelas pessoas que gostam de um apoio maior nessa região, elas vão sentir falta de uma clipagem interna. Falando sobre a palmilha da Diávolo Classic, ela tem uma palmilha que é feita em EVA, é uma palmilha não removível, ela é forrada com um acabamento têxtil, e pelo que eu pude sentir calçando, não deixa o pé escorregar dentro da chuteira. E ela é extremamente fina, o que não gera nenhum tipo de amortecimento. Falando agora sobre o solado da Diávolo Classic, como você pode notar, o solado tem 13 travas. São 4 travas na parte do calcanhar, mais 9 travas no antepé, 8 nas laterais e uma mais centralizada. são travas cônicas, todas elas, elas têm uma altura mediana, não são das mais altas que eu já vi, mas também não são das mais baixas. No calcanhar, elas são até um pouco mais altas do que na parte frontal, o que é normal em qualquer tipo de chuteira. E ele tem uma relativa flexibilidade. Você pode ver que eu consigo encostar o calcanhar no bico da chuteira. Essa parte medial do solado, ela é bastante flexível, como você pode notar. Agora a parte frontal, que normalmente as chuteiras têm mais flexível, a Diávolo Classic não tem toda essa flexibilidade. E uma outra coisa também, não é porque eu dobrei a chuteira aqui agora, podia ter falado isso até antes, mas a Diávolo Classic ela tem um solado que é um pouco arqueado, um solado ascendente. Eu não gosto, esteticamente não fica bonito, e eu não sei se esse solado ele chega na posição original que deveria ficar, na posição reta. Com relação à tração em campo, pela minha experiência, pelo que eu já pude testar e avaliar entre os vários modelos de chuteira, esse tipo de solado aqui vai te dar uma boa tração em campos de grama natural. Até posso dizer que em campos com uma grama mais rala, você vai ter problema com essas travas aqui. elas vão promover um pouco mais de pressão nos seus pés se o campo tiver um terreno, um piso mais duro e a grama for rala. Menos um pouco na região do antepé, onde tem mais travas do que normalmente tem. Geralmente, chuteiras tem sete ou seis travas até no antepé. Essa aqui, ela distribui um pouco melhor a pressão com as travas dispostas dessa forma aqui na região do antepé. Com relação ao conforto, é como eu já falei, as travas redondas, elas sabidamente oferecem mais conforto do que as travas longitudinais, é o caso da Diávolo Classic, mas em campos com um terreno mais duro ou com pouca grama, você vai sentir um pouco de incômodo pela altura das travas. Uma coisa que o espectador precisa saber é com relação à forma. a Boomer, que é a fabricante da chuteira Diávolo, ela tem uma numeração que é um pouco diferente do que o usual. Se você está chegando aqui, esse é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, eu uso chuteiras no tamanho do Brasil, 41, no tamanho 9,5 dos Estados Unidos, tamanho 8,5 do Reino Unido, da Inglaterra, tamanho europeu, o 43 e o tamanho em centímetros, 27,5. Normalmente, as chuteiras aqui no Brasil, da maioria das fabricantes, o 41, elas têm a numeração em centímetros, 27,5. Exceção feita a Puma, que o 41 da Puma é o tamanho S10, e não o 9,5. A Boomer, que é a fabricante da Diávolo Classic, ela tem uma numeração que o 40 do Brasil tem 27 centímetros, e o 41 do Brasil tem 28. Então, as chuteiras da Boomer, elas têm a numeração brasileira meio centímetro maior do que as outras fabricantes têm. O que que isso acarreta no meu caso? Eu gosto de chuteiras que elas sejam mais pra apertadas do que pra frouxas. Eu gosto de sentir a chuteira completamente, abraçando completamente o meu pé. Pra mim, não importa um pouco o desconforto na região da ponta dos dedos, mas eu prefiro que o comprimento ele seja mais pra apertado do que pra frouxo. No caso da Diávolo Classic, no caso das chuteiras da Boomer, creio que sejam todos os modelos, a numeração 41 deles, como eu já disse, é 28. Então, além de ter meio centímetro a mais do que as outras fabricantes, ainda é uma chuteira de couro. Ela pode via laciar. Se isso acontecer, esse laciamento vai deixar a chuteira extremamente larga e comprida. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Diávolo Classic no tamanho 40, que é o tamanho 27. Eu calcei a chuteira e senti a chuteira mais pra apertada do que pra perfeita no meu pé. Por que eu preferiria comprar uma Diávolo Classic 40 do que 41. Como eu já disse, a Diávolo Classic é feita em couro. Com o uso, é sabido que as chuteiras em couro tendem, como eu já expliquei, a laciar. Então, eu preferiria comprar uma chuteira mais pra apertada, esperando que ela laciasse, que ela se alargasse um pouco e tomasse a forma do meu pé, do que comprar uma chuteira do meu tamanho, 41, do Brasil, e tivesse uma chuteira dentro de 5 ou 6 usos, comprida e larga demais. Um outro ponto que o espectador deve estar atento é que a Diávolo Classic conta com uma biqueira. Eu aperto aqui, vamos esperar voltar. Ou não, pode ser que não volte. Vou apertar do lado pra que volte a forma normal. Faz até barulho. Então, a Diávolo Classic, como a gente pode notar, você pode ver e ouvir, ela tem uma biqueira. Essa biqueira é muito parecida com a biqueira da Pênalti Vitória 7 Society, que eu já fiz a análise e eu vou deixar o card aqui pra que você se se interessar, veja o vídeo. Essa biqueira ela traz um certo problema. Com a biqueira, o toe box, que é a região do bico do pé, ela fica mais alta. O toe box fica mais alto. E atrapalha um pouco o ajuste da chuteira ao pé nessa região aqui sobre os dedos. Fica um pouco de espaço entre a chuteira e o seu pé. o seu pé não consegue encostar perfeitamente nessa região aqui. Isso pode atrapalhar no jogo, na performance em campo, se você não consegue sentir a bola tocar o seu pé. Com relação ao esquema de cores, a Diávolo Classic pra mim não podia ser mais perfeita. Preto, detalhe em prata. na logomarca da fabricante, mais o preto de novo, detalhe em prata com o modelo da chuteira no contraforte, detalhe em prata na região do calcanhar, no tendão de Aquiles. O solado preto com detalhes brancos e as pontas das travas brancas. Esse esquema de cores pra mim ficou sensacional. Achei a chuteira, ainda tem um prata na língua e como eu dizia, a chuteira ficou muito bonita. Chuteiras com esquema de cor simples e clássico, pra mim, esse esquema de cores a Búmer acertou em cheio. Com relação ao peso, eu vou mostrar pra você quanto é que a Diávolo Classic tá pesando ali na balança. Então, de acordo com a balança, a Diávolo Classic pra campo está pesando 262 gramas. Como pontos positivos, a Diávolo Classic tem um cabedal feito em couro natural, extremamente macio e maleável, apesar de não ser dos mais finos com os quais eu já tive contato. Tem um solado de flexibilidade relativa com travas cônicas e tem um esquema de cores extremamente lindo. os pontos negativos são a língua extremamente grossa e acolchoada feita em mesh, bem como a forração interna na região do colar e do calcanhar. O outro ponto negativo é o solado, o formato dele arqueado dessa forma eu não gostei, além da biqueira que atrapalha no encaixe da chuteira ao pé nessa região. A Diávolo Classic Campo está custando em torno de R$150,00. R$150,00, porque essa chuteira tem para te oferecer, eu acho que é um preço bem justo. agora, se essa chuteira aqui tivesse uma língua mais fina, mais estreita, se a forração interna do colar e do calcanhar fosse uma forração feita em material sintético, se o solado fosse menos arqueado e não tivesse essa biqueira, se o cabedal morresse aqui sem essa biqueira, eu não me importaria nem um pouquinho, sinceramente, em pagar o domo do que ela vale. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado para o pessoal da Boomer. Se alguém da Boomer tiver acesso a esse vídeo e quiser enviar algum modelo ou a Diávolo Classic para que possa ser levado a campo em um teste de avaliação, é só deixar o contato aqui nos comentários ou entrar em contato pelas redes sociais ou até via e-mail que eu vou ter o prazer de testar essa chuteira. Essa foi a análise da Diávolo Classic Camp. Se algum tópico não foi abordado, você pode tirar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Obrigado por me assistir até aqui e lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Se você não conhece o blog Só Chuteiras, acesse sóchuteiras.com e tenha mais informações além daquelas que são veiculadas aqui no canal. Você também pode acessar o blog Só Chuteiras através das redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram. Só Chuteiras, entrando de solo no assunto. Tchao, Tchao, Tchao. Tchao,